Recuperação no Tom, bem esse bola esticada nele, hein? Olha o Cleiton, invadiu a área, olhou pra trás, chegou para ele queimar pro gol, bateu pro gol! Gol! Agora tem a chance, Fernandão! Recebeu, jogou pra trás, Cleiton! Gol! Cleiton! Foi bem ali, o Guilherme esticou pra ele, lá veio o Cleiton, é só meter a bola no meio, segurou, cruzou, pintou o terceiro na cara do gol! Esse é o Cleiton, vai pra cima, tenta entrar na área, chega com muita gente, friso, vai bater, de canhota! Bola aberta na esquerda, avança o Cleiton, Tom Benzzi no ataque, mais uma vez, entra na área, cai e é pênalti! Mandou na frente, pra correria do Cleiton, ele caiu, é pênalti! Não veja a equipe do Tom Benzzi chegar, caiu, é pênalti de novo! Frizo, pro Cleiton, ele bate na trave! Vai fazendo a bola chegar até o Cleiton, Tom Benzzi ataca, bate dali, espalma! O Cleiton, fez boa jogar o Cleiton, né? E o passe, que bolão pro Alexandre Jesus, preparou, bateu, defenso! A bola veio ali pro Cleiton, levantou pro Fernandão, sozinho de cabeça! Pra fora! Cleiton tentando ali ajudar, puxar o contra-ataque, é o que quer? Ó o Cleiton, pediu no costado da marcação, recebeu o que quer na entrada da grande área, tenta passar! Tá vendo bonito, ó, boa jogada ali do Cleiton! Cleiton, dá na área, três em cima dele, ele abre! Revolução ali pra Guilherme, aí o Cleiton passa pela marcação, deixa pra trás do Pedro Costa! A bola rebate na defesa do Tom Benzzi, que pode ter um contra-ataque, grande domínio do Cleiton! A bola jogada do lado esquerdo, avança o Tom Benzzi, Rafinha! Luz da Marcha! Luz da Marcha! E o Cleiton! Luz da Marcha! E o Cleiton! Egídio, com espaço, ele é muito bom pra colocar essa bola na área Vem o desvindo, encabeçando o Cleiton pra fora Lá vem o Egídio, bola fechadinha na segunda trave, o toque de cabeça Atrás, Cleiton, tenta levar pro pé direito Bruno Matias arriscou dali Lá vem o Tombense, belo drible, chance pro gol Ela foi preparada pra 30 Aí a bola tentada na frente ali, outra vez com o Cleiton Ele vai caminhando, ele vai tocando, Egídio do lado esquerdo, cruzamento, a bola perigosa Passou, o chute cruzado, acessa o gol Tenta o passe, não conseguiu escapar ali O Cleiton tava ligado, botou pro friso Vai chegando bem no contra-ataque o Tombense O Cleiton Boa jogada E bem, agora o caminho da onda Deu o passe, Cleiton Boa jogada, passou pela marcação 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.